Olá! Nesse vídeo vamos cadastrar dispositivos no software de gestão e vídeo monitoramento de frotas Movisec. Acesse a interface web do Movisec e faça o login. Clique em Gerenciamento de Frotas e em Veículos e Dispositivos. Vamos criar uma frota para vincular o dispositivo. Clique em Adicionar Frota, defina um nome e clique em Salvar. Observação, caso você já possua frotas adicionadas, não é necessário criar uma nova. Clique em Adicionar Veículo, digite a placa do veículo, selecione a frota que ele será vinculado e clique em Salvar. Agora acesse a interface web do gravador e faça o login. Acesse o menu principal. Clique em Rede e vá em Servidor. Habilite a função. Digite o endereço IP do servidor. Neste exemplo, o gravador e o servidor estão na mesma rede, por isso vamos digitar o IP interno. Mas você pode digitar o IP externo ou DDNS de seu servidor. A porta padrão de conexão é a 9500. Por padrão, o ID de registro é o número de série do dispositivo, mas você pode definir um ID. Lembrando que cada dispositivo deve possuir seu ID único para evitar conflitos. Clique em Salvar. Volte ao Movesack. Verifique se o dispositivo apareceu na lista de dispositivos na fila para adicionar. Clique sobre ele. Caso não tenha aparecido, clique nos três pontos e em Adicionar manualmente. Preencha as informações. Preencha o usuário, senha e selecione o veículo. Clique em Continuar. Selecione os canais de vídeo e as saídas de alarme. Defina os nomes se for necessário. Clique em Salvar. Pronto, o dispositivo foi adicionado com sucesso. Nesse vídeo, mostramos como adicionar dispositivos no software Movesack. Se te ajudou, clique em Gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Obrigado por assistir e até mais!